Vem cá novinho, caso eu peito e penetra Faço bruxaria dentro da sua PPK No ele pá, ela vai ter que mamar o pai Vem cá novinho, caso eu peito e penetra Faço bruxaria dentro da sua PPK No ele pá, ela vai ter que mamar o pai Vai tomar no cu! Vem cá novinho, galera vai ter que mamar.. Vem cá novinho irem, vem cá novinho Vem cá novinho, suntem cá novinho Vem cá novinho, eu peito e己 ema Vem cá novinho, os esos de gerade Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.